Na manhã desta quinta-feira, três pessoas foram presas após roubarem um posto de combustível aqui em Erechim. De acordo com a Brigada Militar, os criminosos entraram no estabelecimento informando estarem armados e um funcionário chegou a ser rendido e agredido durante a ação. Eles levaram produtos como cigarros e um aparelho celular. Após a ação, os indivíduos fugiram em direção ao bairro Progresso. A Brigada Militar foi acionada e com a descrição dos homens conseguiu localizar os criminosos que foram reconhecidos pela vítima. A mercadoria foi recuperada e eles foram encaminhados à delegacia de pronto atendimento onde foram presos.